Soluções biológicas têm auxiliado na regeneração dos sistemas agrícolas, melhorando a produtividade e a rentabilidade dos campos. Essas tecnologias foram tema de uma live que debateu o manejo regenerativo de sistemas com diversos especialistas do agronegócio. O gerente de marketing da Gênica, Gerson Marquesi, vai trazer mais detalhes desse evento para a gente. Boa tarde, seja bem-vindo ao Agro em Revista. Boa tarde, Juliana. Obrigado. Boa tarde a todos. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Então, como foi essa experiência de reunir especialistas para debater as oportunidades e melhorias geradas pela adoção de bioinsumos na produção agrícola? Conta para a gente esses resultados aí da live. Perfeito. Juliana, foi sensacional a live. A gente contou com dois especialistas, dois professores da Universidade de São Paulo, da ESAUC. O professor Fancelli, que é especialista em sistemas de produção, que trouxe uma visão muito holística do sistema, de como as ações antrópicas, a ação do homem, ou seja, a agricultura convencional. A gente partiu de uma floresta, passou a cultivar determinados vegetais simples, então só soja, só milho, como que isso impacta o sistema, que consequências a gente tem e por que a gente chegou onde está, com um desequilíbrio muito grande de pragas, de doenças, de nematóides. Então, a gente conseguiu entender um pouco melhor como que o sistema caminhou até aqui e que manejos, que estratégias que a gente tem que adotar para reverter essa situação, regenerar o sistema e passar a ter um agroecossistema mais equilibrado, com menor pressão de pragas, trazendo mais rentabilidade para o produtor. Dentre essas estratégias estão a rotação de culturas, a adubação orgânica, a manutenção da palha, o plantio direto e o uso de biológicos, que são ferramentas que são efetivas no controle de pragas, doenças, nematóides, enfim, organismos antagônicos à cultura, mas que contribuem com a regeneração biológica do ambiente e preservam inimigos naturais, organismos benéficos e assim por diante. Na sequência, a gente teve a apresentação do professor Fernando Andreotti, que é microbiologista, especialista em solos, que nos abordou melhor como que de fato a gente entende a parte microbiológica desses desequilíbrios. Então, quando a gente homogeniza biologicamente o sistema, ou seja, a gente utiliza só uma planta que só tem um tipo de raiz, utiliza os mesmos defensivos sempre, de amplo espectro, isso impacta a diversidade biológica do ambiente, a gente acaba perdendo funções naquele sistema e tendo mais prejuízos com problemas que a gente não tinha antes. Então, da mesma maneira, a gente tem que trabalhar com estratégias regenerativas para que a gente reconstrua biologicamente esse sistema e consiga investir menos e produzir mais, ou seja, ter mais rentabilidade no campo. E além desses professores que você mencionou, da Exalc USP, você também fez uma palestra, falou sobre o sistema Regenera e é possível fazer um resumo para o nosso telespectador que não teve oportunidade de participar da live? O que você destacou na sua fala? Claro, Juliana. Obrigado. O Regenera é um sistema que a Gênica lançou para auxiliar o produtor a iniciar um manejo regenerativo. Então, hoje, existem boas ferramentas, existem excelentes estratégias, mas há muita dúvida ainda no campo de como começar, como eu devo utilizar essas ferramentas, qual o melhor momento de aplicação, partindo do diagnóstico até, como que está o meu sistema? Ele está degradado? Ele está degenerado? Ele precisa ser reconstruído? Onde eu quero chegar com isso? Em que momento eu entro com as aplicações? Quais culturas estão no sistema? Então, para ajudar o produtor a pegar todas essas variáveis que tem no campo, somar com as estratégias que a gente tem para construir um sistema regenerativo, para regenerar o sistema. A Gênica criou o sistema Regenera, que vai ter esses três pilares. Diagnóstico, então vamos fazer uma análise do solo, biológica, entender como está a diversidade biológica do sistema, entender como está a atividade desse sistema. Vamos passar pela capacitação, então vamos entender como que nós manejamos de forma integrada e eficaz pragas, doenças, culturas, entender de fisiologia, entender de solos, de biologia, de química e assim por diante. Então, diagnóstico, capacitação, e aí de fato uma caixa de ferramentas robusta que a Gênica oferece, posicionando as ferramentas no melhor momento possível, no melhor timing, de acordo com o alvo, com tecnologia de aplicação, aplicando da melhor forma, para que a gente consiga, com a frequência necessária, com a recorrência necessária, para que a gente consiga passo a passo ir inoculando esses micro-organismos no sistema e melhorando a diversidade do meio ambiente e assim conseguindo ter uma estrutura mais robusta, um sistema mais complexo, mais equilibrado, que vai ser mais tolerante a pragas, doenças, nematóides e consequentemente nos gerar plantas mais saudáveis. Então, o Regenera é um sistema, é um novo sistema para gerar grandes resultados, e ele passa por essas etapas de diagnóstico, capacitação e posicionamento inteligente de ferramentas biológicas. Gerson, naquele momento tradicional, nas lives de interação com o público, onde os espectadores colocam comentários, fazem perguntas, interagem com vocês, que questões surgiram, quais eram as curiosidades do público, que informações vocês também passaram para todos que estavam acompanhando, porque pode ser também a mesma dúvida que o nosso telespectador tem agora. Sim, perfeito. Não tiveram boas dúvidas de com que frequência, por exemplo, eu preciso utilizar as ferramentas para inundar o sistema, né? Até o professor Andrade falou sobre o termo inundar. Inundar é um termo radical, porque a gente não aplica uma quantidade tão grande de micro-organismos assim, a ponto de inundar. Mas a gente consegue, com essas aplicações, com a maior frequência de aplicações e com a maior diversidade de ferramentas, ou seja, não adianta eu sempre aplicar a mesma bactéria, o mesmo fungo, eu preciso diversificar minhas aplicações para eu atuar em diferentes nichos ali do microbioma do solo, para eu ativar diferentes populações, para eu exercer diferentes funções. Então, a diversidade é muito importante. A frequência também é muito importante, por mais que o ambiente tenda a retomar o seu estado inicial, quando a gente usa, por exemplo, ferramentas fungos que controlam insetos, fungos que controlam pragas, fungos entomopatogênicos, quanto mais a gente vai aplicando, quanto maior a frequência de aplicação, mais eu vou conseguindo fazer com que esse fungo persista no sistema, aumente a sua carga de esporos ali, de estruturas reprodutivas e vegetativas no sistema, e aí eu vou tendo uma menor pressão de pragas no tempo. Então, essa foi uma das perguntas, né? Foi perguntado ao professor Fonselli também, que tipos de diversificações de culturas a gente pode fazer? Convém fazer, por exemplo, cultivo em faixas, plantar uma faixa de soja, uma faixa de milho, uma faixa de feijão, ou se só é válido essa diversificação no tempo, né? E o professor trouxe que sim, qualquer tipo de diversificação é válido. Então, se eu conseguir, na mesma área, não voltar com a mesma cultura, dentro dos próximos 12 meses, por exemplo, eu já estou fazendo uma rotação de culturas, estou diversificando raízes, diversificando raízes, diversificando micro-organismos, eu estou aumentando a funcionalidade do sistema. Então, a ideia é sempre essa, a gente tornar os sistemas mais complexos, o professor Fonselli fechou de forma genial isso, tornar os sistemas mais complexos, que essa complexidade nos traz uma robustez, uma resiliência, uma antifragilidade muito grande do sistema. O sistema fica muito mais tolerante a ataques de micro-organismos indesejados ou antagônicos ali à cultura, e a gente consegue resultados mais promissores e mais consistentes. Excelente! A gente conseguiu fazer um bom apanhado da live para quem não teve oportunidade de assistir ao vivo, já aprendeu bastante aqui por meio da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação, Gerson Marquesi, gerente de marketing da Gênica. Obrigado, Juliana. Obrigado pela oportunidade. Eu queria convidar todos a seguir a Gênica nas redes sociais, tem bastante material informativo. Nós temos um blog que chama Agro Inovadores, temos o Instagram que tem muito material técnico, são redes bem técnicas, voltadas para capacitação de fato, porque a gente tem que ir entregando conhecimento, todos vão colher bons frutos aí. Então sigam. E a live está gravada, quem quiser ver ela na íntegra, pode acessá-la no YouTube, escrever livegênicaregenera, que vai encontrar a live, está gravada, e com certeza vai ter outros bons insights lá também.